Aleluia Jesus Fala a Deus, aleluia Fala a Deus, aleluia Fala a Deus, aleluia É o que é cristão Aleluia Junto a Deus, fé Estamos aqui para te adorar Pois prazer maior não há Até me deixei e te adorar Aleluia O que há em mim Quero o chope final Mas aí, Senhor, eu te dei Comparado a ti Não sou apenas certo Teu amigo me doutor Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a ti Somente a ti Jesus E a te aleluia É o que é restaurante Junto aos teus pés Que me deixe adorar Tomei-te tudo o que há em mim Quero te ouvir dar Mas ainda é do que eu sei Se comparado ao que eu é meu Não sou apenas certo Teu amigo me rodei Te louvarei Não importam mais circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti Te louvarei Te louvarei Somente a Ti Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Obrigado Deus